E aonde tem raqueira 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 Derrubaram o boi na paz, derrubaram a mulher na cama Olha o raqueiro galã, campeão Raqueiro rap, o bonitão das mulheradas Raqueiro galã, elas me chamam assim Falam que eu sou bom de cama e faço bem gostoso Olha o raqueiro galã, o campeão das raquejadas Raqueiro rap, o bonitão das mulheradas Raqueiro galã, elas me chamam assim Falam que eu sou bom de cama e faço bem gostosinho Raqueiro galã. Raqueiro galã. Raqueiro galã.